Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês um vlog aonde vamos estar conversando um pouquinho. Galera, chega mais, chega mais. Se você não quer ouvir coisas assim, vamos dizer, desabafo de um YouTuber, pode tirar do vídeo, pode ir para outro canal ou pode ir assistir outro vídeo que o tio metralha postou, mas se você está afim de saber o que o tio metralha tem para dizer, então bora lá para a história, cara. Vamos lá, eu nasci em 1980, não, estou brincando. Cara, é o seguinte, o servidor, primeiro passo, eu tenho que ir em alguns pontos, o servidor, o servidor vai abrir metralha? Não, o servidor não vai abrir porque eu já troquei o Xbox One no Playstation 4 novamente, no que era meu mesmo, aquele que tem a skin do GTA V. Por que não vai abrir metralha? Porque eu cansei de tantas mensagens de ódio, tantas mensagens ofensivas e tantas mensagens que me chatearam no decorrer desse tempo. Ark, como que vai ficar Ark no canal? Eu vou entrar no servidor PV, Oficial, Primitive Plus. Mas, essa é a minha ideia. E não sei se vou gravar, isso daqui é a minha intenção de jogatina, entendeu? Porque eu não sei qual vai ser o futuro do canal, não sei se vou continuar com o canal. Sobre por que você desanimou a metralha? Vamos lá. O desânimo vem decorrente de tudo aquilo que você não tem retorno, tanto financeiro, como de valor, como valorização. Normalmente, o que acontece? As pessoas, elas trabalham em cima de um foco. Na minha empresa, por exemplo, eu trabalho em cima de um foco. Eu dou o meu melhor para eu conseguir crescer. Sendo que eu comecei como operador, hoje eu sou operador pleno, que é um sistema que a gente tem, que é tipo como se fosse um líder de grupo. Então, isso eu busquei. Vamos dizer que em seis anos eu consegui subir de cargo. Consegui vários aumentos, estou com um salário razoavelmente que dê para me sustentar a minha família. Não ganho muito bem, mas eu acho assim, que dá para me sustentar. Dá para mim, pelo menos, não deixar faltar nada para a minha família. O leite, o arroz, o feijão. Eles, pelo menos, não passam fome. Dá para mim fazer extravagância? Não. Porque se eu pudesse fazer extravagância, eu estaria com um equipamento melhor de gravação, eu estaria com um microfone melhor de gravação, eu estaria com uma situação melhor. Mas vocês podem ver, minha casa é bem simples e eu tento dar o meu melhor. Segundo passo. Sobre o YouTube, a gente trabalha sobre motivação. Sempre a gente precisa buscar algo. Tem muita gente que busca o dinheiro. Muitos YouTubers que começam, eles buscam dinheiro, não conseguem, em um ano já desistem e para. Porque acha que é assim, vou montar um canal hoje, amanhã eu já começo a ganhar dinheiro, depois de amanhã eu já estou rico e depois eu já... Não é assim. O YouTube, ele tem um longo processo. Sendo que eu já estou há seis anos, seis anos? Seis anos já no YouTube, aonde já vai indo para sete o ano que vem. E eu estou tentando. Até hoje eu não desisti, porque não tive um motivo. Só que no decorrer desse tempo eu conheci pessoas onde agregaram valores e outras me decepcionaram. Então, a gente vai aprendendo. A gente vai amadurecendo, a gente vai colocando as ideias em mente. Só que, cara, é sério, eu estou desanimado demais. Eu estou pensando da seguinte forma, que não está valendo tanto a pena do jeito que está indo, entendeu? E é apenas um desabafo, entendeu? É apenas uma forma de eu falar para vocês. Eu não sei se eu vou continuar a gravar, não sei se eu vou trazer vídeos. O meu maior sonho, cara, é... Eu tenho... Ontem eu estava falando com a minha esposa, eu falei que o meu maior sonho era... Era, tipo, ser reconhecido no YouTube mesmo, que não seja financeiramente, mas pelo menos em views, né? Ah, mas, Beto, se der views para caramba, você vai ganhar dinheiro. Uma coisa puxa a outra, mas vamos supor que o YouTube falasse, ó, não pago nada. A gente não paga nada, vocês se viram. Porque tem muita gente que poderia não receber nenhum centavo pelo YouTube, mas poderia ganhar em publicidade, entendeu? Porque vamos supor, que nem David Jones, EBRK Sedu e tal, vamos supor que, porventura, o YouTube não pagasse um valor para eles. Eles poderiam ganhar muito bem dinheiro com publicidade, pelo fato de ter muitas visualizações. E eu, particularmente, se eu tivesse uma empresa, eu ia pagar para eles divulgar a minha empresa, a minha marca, a minha logo, entendeu? Então, automaticamente, de uma forma ou outra, a pessoa ia conseguir ganhar uma grana. Mas, assim, o YouTube paga, isso é bom para eles, né? E o que eu quero falar para vocês é o seguinte... Eu... Desanimei. Não pelo fato do dinheiro, mas pelo fato de... Sonhar com algo que, basicamente, está se tornando impossível, cara. Se eu olhar no teu canal e... E ver que... Não está, não... Não está dando aquele gosto mais de fazer vídeo, cara. Isso me machuca, porque é um sonho que eu tive. Como eu disse para vocês, meu maior sonho era... Era, pô, chegar e ter mil visualizações e... Mas, metral, você tem vídeo lá que tem 200 mil visualizações e tal, mas eu não estou falando somente de um vídeo, eu estou falando de todos. Eu postar um vídeo hoje às 6 horas, amanhã, nesse mesmo horário, ele está com 1.500 visualizações. Eu postar um vídeo amanhã às 6 horas e no horário do dia seguinte, às 6 horas, está com 1.500, 2.000 visualizações. Eu fazer uma live e ter mil pessoas assistindo. Eu não estou pedindo muito, cara. Eu não estou... Eu não estou... Querendo ostentar, eu não estou querendo... Fazer o... O impossível. Eu só estou querendo... Uma chance no YouTube, entendeu? Eu só estou querendo uma chance, realmente, uma chance no YouTube. Coisa que eu não estou tendo. Eu não estou tendo, porque... Eu sei que muitas pessoas vão falar... A metralha estava lá chorando, a metralha estava isso, aquilo, aquilo, cara. Sua opinião, eu quero que se foda, entendeu? Não estou nem aí para a sua opinião. Se você... Está aí no auge, se você está conseguindo seus objetivos, parabéns para você, mas eu não estou contente com o meu. Ah, mas metralha, você não acha que você deve melhorar isso, melhorar aquilo? Melhorar mais no quê, cara? Melhorar mais no quê? Trazer o quê? Não tem dinheiro nem para comprar jogo, cara. Desde que o Overwatch saiu, eu estou louco para comprar. Não tem grana, não sobra. Tem que pagar dinheiro, tem que pagar a conta. O Call of Duty, o remasterizado, eu estou louco para jogar. Cadê a grana? BF1, mas você comprou o BF1 que está caro para caro. Eu comprei dia meia. Comprei dia meia. Eu e um amigo meu. Então, galera, é triste a gente saber que possa ser. Eu não sei, galera. Eu não sei. Eu não estou dizendo que é o fim do canal, mas também não estou dizendo que eu vou continuar. Só se um milagre muito grande acontecer, alguém chegar e falar, vou levantar o canal do metal, vou dar um apoio. Porque o meu canal não tem mais o que fazer. Só se alguém levantar ele, porque, cara, eu garanto para vocês, se eu fizesse um vídeo e desse mil visualizações, se eu fizesse um vídeo e desse mil pessoas assistindo, uma live, eu garanto para vocês que o meu ânimo ia ser outro. Ah, mas metralha, sempre a pessoa vai querer mais. Cara, eu não estou pedindo mais. Eu estou pedindo apenas valorização, coisa que eu não tenho. Entendeu? Tem uns inscritos bons? Sim, tem. Agradeço um por um. Os comentários, por que você não está respondendo no metal? Porque cada vez que eu leio um comentário, é um comentário pior do que o outro. Xingando, ofendendo. Ah, foda-se, eu vou xingar ele, vou ofender ele um pouco. E, cara, é triste porque... Saber que eu dei o meu melhor. E uma coisa eu vou falar, galera. Isso aí eu falo para quem quiser ouvir. E olha que eu ajudei gente pra caralho. Ajudei. Tamo aí, cara. Tamo aí, não corre. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso aí. Espero que vocês entendam que possa ser que a gente continue fazendo vídeo, possa ser que não, entendeu? Possa ser que a gente faça as coisas acontecerem, possa ser que não. Então, vai depender muito do... De um milagre acontecer, de alguma coisa diferente acontecer, de... Não tô pedindo nada pra ninguém, só tô pedindo pra que... Uma chance no YouTube. Muitos vão falar por trás. Como eu disse, se for dessa opinião, não interessa pra mim. Mas que eu dei o meu melhor, eu dei. Que eu tentei fazer o meu melhor, eu fiz. Vamos ver no que vai dar, né, galera. Então, vou começar a jogar no servidor PVE. No Xbox. Primitive Plus. Metália, me põe na tribo, não. Não vou pôr ninguém na tribo, vou jogar sozinho. Ah, Metália, você tá ruim, não. Pra quê? Pra mim, pra acontecer igual tá acontecendo agora, eu coloco o neguinho na tribo, encho da tribo. Neguinho, ó. Vai abandonando? Pô, fica aqui, ó, que nem tonta. Então, basicamente, é isso, galera. Eu espero um dia... Olhar pra trás e ver que eu não me arrependi. Que foi a melhor decisão a ter tomado, mas... Se sair vídeo... Ótimo. Se acontecer um milagre, melhor ainda. Garanto pra vocês que se eu tiver valorização, visualização, do jeito que eu espero que não é muito, eu garanto que eu continuo. E muito feliz. Valeu.